Oi, embaçada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, só se for com vocês Vocês não imaginam a situação que eu tô? Tô com uma dor de barriga, uma senhora de uma desenteria, uma serpela de uma caganeira, ai, só Deus pra ter piedade que eu tô passando, fuma do céu Olha, eu não tô obrando, eu tô mijando pra trás, eu tô numa situação que eu posso ser contratado pra ser uma vape, porque tá saindo aqueles guichos, aqueles guichos quentes Fazia, psssss Eu tô com a boca do lazareado queimando, vocês não, ai vocês não imaginam, gente do céu Que situação, eu acho que foi aquela lula que eu comi, vocês acompanharam no vídeo anterior Eu comi lula, né, querido? Eu não comi qualquer coisa Comi uma yakisoba de frutos do mar, ali tinha lula, tinha camarão Sei lá mais o que que tinha, devia ter até escama de sereia, ah, mas tá numa situação que, gente do céu, tá ardendo, ai, eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, mas ó, a minha perna tá até cruzadinha aqui, ó, tô assim, fubá Tô segurando, tô segurando, porque se eu tossir, escapa, se eu agachar, escapa se eu espirrar, escapa, e se eu fizer um espacate no show, eu mancho o piso, querido Ai, fubá, não tá fácil Eu falo, a gente que foi criada no ovo, não adianta, não adianta querer comer uma comida diferente Comi lula, mas tô sortando a lula, ai A lula tá tudo pulando na água ali Gente do céu, tá feia a coisa, tá feia E pior que eu amanheci cedo, né, aquela coxação na barriga, aquela coxação na barriga Fazia trrrr, falei, meu Deus do céu O que significa isso? Eu andava, fazia trrrr Ai, eu fui pro banheiro Dois quilos foi ali, daí eu tô editando vídeo pra vocês agora ali, quando eu penso que não Aquela coxação de novo, trrrr Falei, meu Deus, fui pro banheiro Gente, eu sei que na quinta vez que eu fui no banheiro Já não tava saindo mais nada Sólido, era só água Eu tava pedindo pra Jesus me ajudar Falei, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu Daí eu lembrei que vocês falaram pra mim Que maisena é bom, né Fui ali, peguei uma maisena Inclusive, vocês podem fazer na casa dos seis Uma maisena de qualquer marca Peguei, cujo um punhadinho na mão Agachei no chão Tampei a boca do ceribilo com maisena Levantei e ficou ali, né Deu uma aliviada, sabe por que Você não assa, né fubá, imagina ficar assado Não posso ficar assado Ainda mais eu que trabalho aqui sentado Não posso ficar assado Deu uma vontade no banheiro de novo Falei, como que eu vou no banheiro agora com essa maisena Hora que der assoprada vai maisena pra tudo quanto é lado Falei, vou ter que tomar banho, né querida Tomei banho, olha que caiu aquela água quente no rego Misturou com a maisena Mas virou um mingau, meu rego Vocês não imaginam Eu com aquele mingau no rego assim, fubá Eu colocava na água, agachava Agachava, levantava, agachava Pra poder limpar o rego Ai, que situação, senhor Acabei de tomar banho agora Eu tenho vídeo pra editar Eu não posso deixar de editar vídeo pra vocês Se não vocês ficam sem Eu vou editar aqui o vídeo Mas daqui a pouco eu vou no mercado Que eu tenho que comprar lá um kit de zentiria Alguma coisa Porque, gente, eu não posso ficar desse jeito Eu sou a pessoa que eu não tenho direito De ter dor de barriga mais Nunca mais como asco Diferente de frutos do mar Tava, a delícia tava A hora que entrou tava gostoso Mas pra sair tá o sofrimento Fubá do céu Mas depois eu conto pra vocês o decorrer dessa dor de barriga Ai, eu preciso que vocês se inscrevam, fubá Tenha dó de uma pessoa que tá com dor de barriga Uma pessoa que tá com zentiria Tenha dó de uma pessoa que tá vazando Tenha piedade, fubá Se inscreva Não seja coração peludo Senão eu quero que dê zentirinho Quem não tiver escrito Quem tiver assistindo de clandestino A deobrar até as tripas hoje Cê não imagina Então se inscreva, fubá Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeos do celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo E vamos que vamos Senhor Glorioso Pois eu tomo uma bomba relógio Cês nem imaginam Inclusive eu vesti amarelo Que é pra tá sinalizando da situação que eu tô, né Tô dando até passo curtinho aqui Fubá do céu Que eu não posso correr Se eu abrir muitas pernas Já viu, querida Oi, mãe Eu tô indo no mercado Vai que hora, mãe? Cês quer ir? Eu vou ver e avisa a senhora Eu passo pegar a senhora Passo pegar a tia, é isso? Eu vou ver aqui Depois eu falo pra senhora Tá, tchau A mãe ligando pra mim Mandando eu almoçar na casa dela hoje E também pedindo pra eu levar ela e a tia Elza Lá na outra cidade Pra poder comprar os negócios que eles precisam Mas voltando aqui Tô dando um passo curtinho, Fubá Que se eu der um espaço muito largo Vaza tudo Imagina hoje se eu precisar correr da polícia É correndo, pingando Correndo e vazando Correndo e gritando Eu não consigo nem esconder da polícia Pois é o lugar que eu passar Eu deixo o rastro Senhor, agora eu vou ali Comprar uns negócios Pra ajudar na dor de barriga Que é uma calça plástica Uma fralda Mentira Vou no materiais de construção Falar pro homem Moço, me vê Cimento Ele fala Quanto cê quer? Fala duas colheres Vai falar duas colheres? Duas colheres, moço É só pra me tampar a boca do lazareado Mentira, gente Eu vou no mercado Pegar uma água de coco Essas coisas dizem que é bom, né? Pra assarar Quando a gente tá assim Dizem que não pode tomar aqueles remédios e tampar Tem que deixar sair Ai, senhor, eu tô assado Eu tô andando pra Romer Rebolando A turma olha pra mim e fala O que será que tá acontecendo Com esse menino, senhor, de ação? É menino, sim Pronto, já fui lá no mercado Dia do céu A hora que eu tava entrando no mercado Tem um senhorzinho Que tá com problema na perna, né? Tava andando meio de gavar Eu falei Ai, meu Deus do céu Eu quero comprar essas coisas logo E aquele senhorzinho não ia E eu não ia Com medo de passar nervo Eu falei assim Ai, vai ser aqui na porta do mercado mesmo Que eu vou deixar minha obra Porque a obra é assim, né? Se passou, nervo, solta a barriga Vai viajar, solta a barriga Encontrou alguém que deve, solta a barriga A vida do pobre não é fácil, Fubá Mas eu comprei lá Um Gatorade Que é pra reabastecer minhas energias, né? Reidratar minhas tripas Comprei uma água de coco Que é pra refazer a minha flora intestinal Que eu não tenho mais flora intestinal, querida Mal é mais se eu tiver intestino A minha flora intestinal Virou um desmatamento intestinal Tá feia a coisa, Fubá Tá feia demais Daí passei perto do Danone Falei, não, Danone não Se eu comprar Danone Eu vou deixar a obra aqui perto do Laticínios Não posso Daí Danone, hoje não dá Danone Mas eu comprei também um biscoito de polvilho Que diz que o polvilho é bom Que dá uma segurada, né? Na tripa Dá uma chupada na tripa Que ajuda a não vazar tanto, Fubá do céu Olha, eu não sei o que será de mim Ainda ia pegar uns sequilinhos Na hora que eu fui pôr a mão nos sequilinhos Doze real um pacote de sequilinhos Ah não, eu prefiro cagar do que pagar doze real Num pacote de sequilinhos Onde já se viu, imagina Doze real um pacote de biscoito Que os sequilinhos dizem que tem a tarda maisena Que ajuda também, né? Bom, deixa eu ir pra casa então Passos miúdos Que é pra não acontecer nada, né? Um desastre aqui na rua E que eu tô na praça da minha cidade A turma pensa que eu tô trabalhando de adubar as plantas Fiz um rolo de papel higiênico Coloquei no rego Então é um tipo de um mod, né? Porque se pingar alguma coisa Pelo menos não passa vergonha, né? Pelo menos não tem que lavar a cueca depois Daí é só chegar em casa Pegar, tirar o rolo de papel higiênico Jogar por cima do muro da vizinha E bezo, bezo Ai, meu Deus, eu ia embora Que situação, Senhor glorioso Minha barriga tá coxando de novo Vocês acreditam? Parece que tem uma onça arranhando minhas tripas Hoje eu tô numa situação Pula pra cima Eu disse bosque, viu? Imagina, eu sou atropelado Chego no hospital O médico fala O que aconteceu? A enfermeira tá vazando O médico, como assim? Tá vazando? Tá vazando? Tá vazando? Pega ela a rola e entupa isso aí Imagina, chega no hospital vazando Crente aos pais Chega a ambulância Abra as portas Aquele cheiro ruim Ninguém sabe o que tá acontecendo Põe em cima da maca Já vai vazando por cima da maca Passa pela sala de atendente Passa vazando ali também Abra a porta do pronto-socorro Vai vazando pra dentro Aquelas pessoas doentes Tudo sentindo o cheiro Já vai gorfando Os que tá desmaiado Já acorda com o cheiro também O médico gorfa A enfermeira gorfa A recepcionista gorfa A ambulância sai correndo E gritando pro meio da rua Que ela não é obrigada A passar por aquela situação Fica lá eu no quarto do hospital Vazando e abandonado Hoje eu podia fazer o comercial Da Tampax, né? Imagina, eu coloco uma Tampax em mim É uma tossida Escapa a Tampax Bate na testa de mim e mata Ai, gente do céu Falando em... Na situação que eu tô O revoada Eu não sabia que cachorro grande Eu brava tanto Mas tem uns 18 troços Pra me limpar hoje ainda Né, revoada? Vem aqui, meu amor Olha lá, ó Que belezinha Você tá demais, revoada Tá cazando muito Ai, gente do céu A revoada tá vazando também Pô, tem que limpar As coisas da revoada ainda Já não basta que eu tô passando Tem que limpar O que a revoada deixou no chão Só não vou mostrar pra vocês aqui Porque, né? Vai que vocês estejam almoçando agora Ó, pior de tudo Que tem louça Pra me lavar aqui hoje Eu posto um negócio desse Uma pessoa com dor de barriga Tem que lavar louça Já sentei na maizena, querido Não me tira isso aqui Bom, vocês já sabem Que eu fiz com essa maizena Ó, o revoado já tá ali, ó Mais gostou do sofá? Gostou do sofá? Gente do céu Eu perdi meu sofá pro revoada E... Cadê? Água de coco Eu quero pegar Eu quero beber um pouco Ai, a contona de luz aqui Já não basta com dor de barriga Tem conta pra pagar ainda Hoje eu não sou youtuber Hoje eu sou um dor de barriga tuber Ai, senhor Ai, a sorte que a água de coco É gostoso Mas é caro Meu Deus do céu Aí na cidade dos seis Que tem pé de coco Deve ser barato Mas na minha cidade Tem hora que compensa Vazar mesmo Mas eu não posso ficar desse jeito Não posso Preciso trabalhar Preciso produzir vídeo Pra vocês E vocês tenham piedade Espero que vocês tenham dado um like Pra uma pobre De uma pessoa com dor de barriga Vazando, fubá do céu Ai Agora eu tô aqui Com o rodo e com a vassoura Rodo e com a vassoura Não, capá E com a vassoura Limpando o cocô do revoado Ai, que tan... O tamanho do troço, senhor Glorioso Ai, fubá do céu Tem que pegar aqui Não posso mostrar pra vocês Loro Ai, senhor É muito fedido Lirai Ai, chega a sair água De meus olhos Ai, senhor Não sabia que era tão grande Os caroços que ele sorta Tem que limpar Fazer o que Agora pode uma pessoa Com dor de barriga Limpando o troço de cachorro E a mãe quer covar Pra tacar de tumba Com ela ainda Como que eu vou vazando Vou ter que ir com a calça plástica Que pelo menos Se eu tivesse de avião Levasse a mãe de avião Sortava lá em cima Cair embaixo E beijo, beijo No carro não tem esse buraco No avião Acho que é assim, não é? Ai, revoada do céu Ele veio aqui Por que que você faz As coisas dessas tão grandes Por que? Deixa eu limpar Tu precisa limpar Ai Pronto Já se arrumei aqui Nem eu no salão Você tem que amursalar Na mãe, gente do céu Já tô levando aqui Pra qualquer coisa Já corre pro meio do mato Com cagadeira sim Mas limpar com folha De as coisas Jamais E já tô de vermelho também Pra sinalizar a situação Que eu tô Porque o zóio de Tandera Tá a mesma coisa de galinha Quando quer botar ovo Tá assim, ó Não tá fácil, fubá do céu Deixa eu ir lá Agora tem que pegar A tia lá no sítio ainda Já tô aqui A mãe e a tia Elsa Tão lá na loja já A hora que o homem da loja Bateu o zóio nas luz Fala assim Ah, a aposentadoria vai gritar Tô sentado aqui Perto do banheiro Porque qualquer coisa Já sabe, né? Se começar Já corro ali Gente, mãe Tá dando umas coxadas Tô sentado com a perna cruzada Mas não é nem por ser chique É porque a situação manda, né? Ah, então é isso, fubá Acabei de chegar aqui em casa Esse foi o diário de uma dor de barriga Já tem mais três caroços ali Do Revoada, né? Revoada do céu Mais três pra pegar O cachorro pra fazer obra A maquininha de fazer sorvete da Eliana Eu, pelo menos, parece que eu sarei, fubá Parece que fechou a cachoeira Parece que... Tá tampado o calabouço do castelo de Greisco Eu não tô mais com dor de barriga Parece que eu não tô Falei pra vocês Água de coco Biscoito de polvilho E o gatorade Nem cheguei a beber Foi batata, gente do céu É aquela lula Comeria de novo? Comeria de novo Eu sou no briguete, sou desses Mas valeu a pena Foi uma dor de barriga que compensou, fubá Passaram o dia cursando comigo, né? Igual dizia a mãe lá naquele... No poema da mãe Lá no alto daquela serra Tem um pé de bananeira O meu pai morreu de curso Minha mãe de caganeira Gente, então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada lá Como quem não quer nada, fubá Fuce, fuce Traga sua vizinha aqui pro canal Fala assim Ó, você tá com dor de barriga? Vai lá ver o que ele passou também Junta uma dor de barriga com a outra Aqui do lado tem dois vídeos Se assistem, assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Você pode tá com as tripas vazando Você pode tá com dor de barriga Uma curseira O importante vai tá junto Tchau, fubá Até o próximo vídeo